Olá, eu sou o Nagy. Hoje vamos fazer pan com parmesão e nozes. Esse é o canal Guiana Turquia e esse é Guiana na Gastronomia. Uma delícia! Compartilhe este vídeo com amigos e familia e deixe seu like. Eu sou o Nagy. Eu sou o Nagy, eu sou a Turca. Eu sou o Nagy. Eu sou o Nagy. Colocamos 600 gramas de farinha. 12 gramas de fermento biológico. 240 ml de água. 30 gramas de açúcar. 12 gramas de sal. 48 ml de água. Colocamos um pouco a massa. Colocamos 3 claras de ovos. Misturamos a massa até o ponto certo. Quando estirar tudo homogeneo, batemos a massa. amassamos um pouco mais. Cubra a massa com plástico. 35 gramas de PVC. Deixe a descansar por 30 minis. Abre a massa. Coloque... Coloque... Eu aprendi Português. Allah Allah. Coloque 130 gramas de nozes bem espalhadas. Coloque 130 gramas de queijo parmesão. Andole seu palmo. Feche bem a massa. Coloque em uma forma. Coloque um pouco de parmesão e nozis em cima. Leve ao forno até doorar. Chiri o pau e corte em massa assim. Deixindo forno para dorar mais. E o nosso resultado final é esse. Muito obrigada por assistir o vídeo. Até logo. Tchau, tchau.